Saca só a imensidão deste nosso pântano, ele está bem vivo agora, eu lembro que no primórdio, lá no comecinho, tinha bem poucos dinossauros aqui, agora a gente já tem até répteis voadores, e olha só esse Quetzel que já está sobrevoando aqui, provavelmente vai querer caçar um, já que o seu companheiro aqui já caçou o outro, né? Tá voando aqui, tá indo em direção aos Brachiosauros, e eu acho que a gente vai deixar mais movimentado esse pântano, porque a pedidos de vocês, nós temos Sucumimos, sim, nós temos um Sucumimos já preparado aqui, ó, para ser, eu já vou até libertar ele, vamos colocar ele no meio aqui do pântano. Bom, pelo menos agora no pântano a gente vai ter mais um carnívoro, e também falando em carnívoro, nós temos os Dilophosaurus, ao qual o líder se chama Naja, a pedidos de vocês também, muito obrigado, aqui está o líder, a líder no caso, né? Felizmente não foram atacados, por enquanto, pelos Quetzels, então vão durar um pouquinho, porque tem alguns aí que nem estão durando tanto, e saca só aqui, galera! Ah, eu não acredito, é sério? É sério que um piteira perdeu para um Dilophosaurus, e a gente não viu isso? Oh my! Olha só aqui, caçado pelo Dilophosaurus, um piteira, foi caçado, caraca, eu vou começar a ficar mais atento com isso, um piteira aqui, velho, eu me pergunto como, como que ele foi caçado? Agora eu fiquei curioso, e a gente já está tendo um ataque aqui, nossa, vai pegar, pegou, atropelou, velho, que isso? Atropelou ali, cara, coitado do Para, foi atropelado pelo Carnotauro, e é o Touro? É, o Touro aí fazendo mais uma vítima, e cá estamos agora com o Sukumimo aqui, mais um Predador, muito bom, já deu o seu grito, e está indo em direção ao Touro, então a gente pode ter um confronto aí. E olha só onde o Sukumimo está, bem próximo aqui da carcaça do Parasauro, que é a carcaça do Touro, e o Touro está aqui embaixo tomando água, e rapaz, talvez a gente tenha um confronto aqui pela carcaça. O Sukumimo está deitadão aqui, não está nem aí na verdade, só chegou ali perto, sentiu um cheiro, foi ver o que era, e agora o Touro está andando aqui, no meio do pântano, está indo embora, eu acho que vai deixar a carcaça para ele. É, pelo que parece, Sukumimo, ó, se levantou, vamos ver, será que ele vai ir na carcaça? Não, está indo lá para cima, está se afastando. É, foi embora também, deixaram a carcaça ali, o Touro nem quer saber, tomara que ele não vá caçar aqui o Galimimos, né, saiu correndo, boa Galimimos, isso aí, vai embora. Ó, tem alguns Quetzals aqui, ó, esse aqui, pode ser que ele seja devorado, hein, cuidado. Ó, o teu amigo aí já foi, de Lofossauro caçou, não sei como, vamos dar uma olhada meio por cima aqui, ó, tem dois aqui para baixo e três lá para cima. É, estão bem longe ainda, mas temos um dos maiores perigos já, o ataque do céu, o Quetzal, e ele está aqui sobrevoando novamente. Desceu agora, beleza, e eu estava falando aqui, né, do confronto entre o Touro e o Sukumimo, mas pode ser que a gente tenha um confronto de Espino e Touro, estão bem pertinhos aqui. O Brachiosauro saiu correndo, boa, inteligente, galera, deu no pé ali, e o Carnotauro está observando, ó, tudo bem que o nosso Espinosauro é meio pacífico até, ó, passou para lá, e o Touro vai embora, é, eu acho que vai. É, na verdade, o Espinosauro se afastou do Touro, né, o Touro que ficou sentado ali. É verdade. É, mas eu acho que não vai rolar nada, porque eles já estão se afastando aqui. Beleza, o Touro está indo embora, e o Espino está indo para o outro lado. Vamos dar mais uma olhada aqui por cima, ó, o Pteira está tranquilo aqui, nós temos, ó, opa, ó o Dilinho, ó o Dilinho correndo. Será que ele vai caçar? Caraca, ali, ó, ó, está chegando perto. Passou, passou correndo, não quis nem saber ali, ó, deixou quieto, beleza. Você é louco. O Giganotossauro acabou de gritar aqui para o Apato. Será que ele vai querer caçar? Ó, correu, nossa, pegou no rabo ali, pegou na perna. Essa não, galera. Um Apato aqui, infelizmente, irá cair. Nossa, deu um grito. Está passando aqui o outro Apato. Está um nervosismo só aqui, ó. Eu acho que não vai caçar mais. Mas está caindo a vida dele, ó. 89, 88. Passou no meio aqui dos... Caralho, o Giganotossauro é alto? Quase do tamanho do Apato. Olha só. Olha aqui. Caraca, velho, a altura do bicho. É um monstro mesmo, quase um Godzilla. Porque aparência já tem, né? E vai atacar novamente. Já chegou aqui, só que dessa vez o Gigan vai atacar outro. Ah, velho, eu não acredito. Espera aí, ele parou, vamos ver. Deu um gritinho. Não, vai atacar. Pegou no rabo, na perna. E novamente, vai cair. Eu acho que esses Apato aqui não vão durar. Vamos ver esse aqui, ó. 50. É, já era. Aqui caiu. E esse aqui, 95. Está descendo. Mas é possível que, infelizmente, não vá conseguir se recuperar. Se bem que... Ah, não. Aqui também. 40 já. É, já era. Perdemos os dois Apatos. No creio. Agora que eu ia falar até do Teresina aqui, ó. Que voltou para o pântano. Está junto ali dos voadores. E, ó, os Diganotossauros caçando de novo. Ah, velho, de novo. Vai cair. Mais algumas mordidas. Agora consagrou, galera. E aqui também, ó. 25. Ah, já era. 22, 21. É. Vai cair. Nem tem mais o que ver. Ó, tem um Dilo aqui. Por que os Dilos foram para o meio da ilha? Sério? Tem um... Opa! Opa! Olha só aqui, ó. Dilofossauro. Vai caçar. Está indo caçar alguém. Ah, pegou ali um pequenininho. Nossa, pegou um comp. Devorou. Comeu. Caraca, pegou um compinho. O comp não teve nem chance. Opa, mais um aqui, ó. Nó, velho. Está começando uma temporada de caça agora. Foi um... Euplocéfalo. Caraca, nem durou nada. Eu acho que durou uma mordida só. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Ó, tem um piteiro aqui perto do espino. E eu acho que os... Dinossauros de grande porte não atacam. Pelo menos é o que parece. Os voadores. Caçando em bando. Todo mundo começou a correr. Ó, que sinistro. Mas não vou alcançar de jeito nenhum, para. De jeito nenhum. Para, já está lá longe, velho. Olha a distância que o bicho está. E eles estão correndo aqui, ó. Estão vindo todos eles. Ataque em grupo. Talvez eles consigam alcançar. Talvez vençam no cansaço até. Ó, chegou. Vai pegar. Vamos pular, vamos pular. Saltou. Um foi. Vai chegar o outro. Nossa, derrubaram. Já derrubaram. Nossa, está se esperneando. Talvez tome um chute. Acho que vai derrubar, galera. É, derrubou. Eu acho que não vai durar muito. Vamos ver. E está rolando mais briga. Será que... Ó, desistiram. Nossa, desistiram do para. E vamos ver aqui... Nossa, não consegui pegar. Espera aí. Vamos ver aqui, ó. Mais luta para cá. Ó, os dois caíram aqui já. Caraca, velho. O que está acontecendo com esse parque? Os bichos estão atacando tudo e a todos. Que loucura. Aqui de novo, velho. Olha isso. Deu mais uma mordida ali. Está com 100% aqui. Mas aqui está com 70%. Vai cair. Nós está levando... Ah, está. Aqui não é o paraíso. Eu achei que era o paraíso dos bichos. Mas não. Está aqui o paraíso. Aqui por enquanto não rolou treta nenhuma, né? Muito bom. E a... Mas em compensação nos outros locais... Está rolando só ataque. Ó, mais um aqui, ó. Mais um compinho. Já era. Mais um comp que foi devorado. Estão fazendo a limpa. Nossa, aqui também. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Ah, estão indo atrás do para. Ih, vamos pegar. Ó, foi para cá. Saltou. Saltou. Pegou. Nossa, de novo. Já deu um chute ali. Mas não acertou em ninguém. Correram para o lado. Saltaram. Vai derrubar. Derrubou. É, caiu, galera. Infelizmente. Caraca, calma. Vocês já derrubaram. Já deu para entender que vocês eliminaram. Que isso. Que agressividade. E bom, galera. São com estas agressividades que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então comentem aí os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no nosso Vale Encantado. Beleza? E também comentem os nomes, claro. E também os próximos perigos que podem aparecer aqui. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.